Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que foi porque eu também já vi alguns comentários, inclusive do Cid Chaves, que falou também isso, que o som que você tira da sua guitarra parece que tem várias guitarras juntos. Como que é isso? O Cid falou isso. O Cid é muito bom. O Cid é um fã seus também. Ele falou isso porque ele é meu amigo. Mas olha, eu vou explicar. Mas eu entendo o que ele quis dizer e o que as pessoas dizem. Parece várias guitarras pelo seguinte, pela necessidade que isso tinha que acontecer. Porque você presta atenção, a maioria das bandas tem duas guitarras. Tem uma guitarra base e uma guitarra de solo. Os Beatles, vou tomar como referência, que o John Lennon fazia a guitarra base e o solista era o George Harrison. Então, todo mundo. Nós tínhamos também Carlinhos, era o guitarrista de base e eu era o guitarrista de solo. Acontece que é muito complicado esse negócio de você ter uma banda porque as pessoas vão saindo. E tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer. No Renato Sérgio Capes, todos que saíram, saíram por conta própria. Nunca houve ninguém despedido. Ah, você está fora. Por mais razão que tivesse, nós nunca fizemos isso. Então, as pessoas saíram porque eram convidadas para tocar com não sei quem, para tocar com não sei quem. O Paulo César mesmo, meu irmão, ele saiu três ou quatro vezes para ir tocar com o Roberto Carlos. Entendeu? Tocar com o Roberto Carlos. Passava um ano, dois, três anos com o Roberto Carlos. Aí voltava. E isso o tempo está andando. Só que enquanto isso, do lado de cá, a gente tem que se virar, tem que se virar e criar alternativas. No meu caso, alternativa de guitarra, eu falei, poxa, eu sou fofo assim, eu vou tocar, eu vou ver o que eu posso fazer. Aqui eu sozinho. Então, eu descobri, fui eu que descobri, outros guitarristas já fizeram isso. Mas eu consegui fazer a base. É claro que eu tenho que estar, eu tenho que ter um bom baixista, eu tenho que ter um bom tecladista para me sentir o apoio, sentir o apoio. Então, eu comecei a, repito, no sufoco, a fazer guitarra base, guitarra base, guitarra de solo também, numa mesma música, entendeu? Aí já muda, você faz isso com o pé, né? Você tem uma pedaleira, você vai mudando o som ali. Então, quando é para fazer base, eu boto o banco tal, quando vai fazer o solo, eu mudo de banco, eu já boto outro, e assim vai, termina o solo, eu volto para o que estava. Eu só sei dizer, que hoje isso é tão simples, sabe? Eu vejo isso com uma simplicidade tão grande, mas aconteceu por causa disso. É muito difícil você manter o time, né? O time coeso, assim, o time que pensa, que pensa como você pensa, entendeu? É muito difícil. E eu tive que fazer isso, não tem jeito. Agora, isso é meio difícil para o baterista, né? O baterista, por exemplo, não adianta, se ele sair, tem que botar outro. É. E o baixista também. É, o tecladista também. Eu acho que foi só eu mesmo que fiz essa maluquice. Ah! Então, está vendo? Isso é para quem sabe mesmo, quem pode, né? Uma maluquice. É maluquice mesmo.